Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e esse na tela é o Mi 5X, mais um smartphone da Xiaomi que eu tive a oportunidade de testar, e esse é daqueles chamados intermediários premium, que podem mirar até em usuários um pouco mais exigentes. Ele tem um acabamento legal, especificações técnicas consideravelmente boas e uma câmera dupla na traseira para fazer zoom e fotos com fundinho desfocado. É um aparelho que foi lançado só na China até o momento, e isso tem implicações das quais a gente vai falar. Vamos por partes. Por fora, o Mi 5X é uma belezinha, é um formato que se consagrou em iPhones e que inspirou vários modelos de outras empresas, o que eu acho ótimo, porque ele é simplesmente bonito. A traseira é de metal, a parte da frente tem um vidro meio arredondado nas bordas, um toque bacana, e os botões de sistema que ficam abaixo do display são iluminados, diferente do que ocorre nos modelos mais simples da Xiaomi. Atrás a gente tem o leitor de impressões digitais, num formato bacana e ele está bem posicionado. Quando a gente segura o telefone, o indicador meio que já vai ali mesmo, e ele destrava a tela com uma rapidez e taxa de acerto bastante boas. Já em cima, um pequeno sensor infravermelho, que basicamente serve para que você possa usar o celular como controle remoto para a sua TV. É uma adição legal. A tela é uma LCD de 5.5 polegadas e resolução Full HD. Eu realmente não tenho muito a divagar sobre ela não. LCDs, desses aparelhos intermediários mais premium, chegaram em um ótimo patamar de qualidade, e é o caso dessa tela do Mi 5X, que tem cores satisfatórias e bons ângulos de visão. Por baixo da carcaça, ele é equipado com um processador Snapdragon 625, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Como muitos de vocês devem saber, esse é um chip conhecido por não ser top e, mesmo assim, entregar uma performance muito boa para o dia a dia. E é o que acontece no Mi 5X. Junto com os 4 GB de RAM, esse foi um aparelho que, na prática, teve um bom desempenho rodando aplicativos, fechando e abrindo os programas sem dificuldade, num resultado similar ao que eu já vi em modelos nacionais, como Zenfone 3, Moto Z Play ou Moto Z2 Play também. Pouca gente vai precisar de mais do que isso aqui. Claro, ele também manda ver em jogos. É só colocar o que você quiser que ele roda dos mais leves aos mais pesados. Em alguns pesados, ele pode baixar o nível dos gráficos para manter o desempenho bom, mas o resultado ainda satisfaz sim. Talvez seja nesse quesito, games pesados, que se note de forma mais forte a diferença de performance para um top de linha, seja em detalhamento visual ou na taxa de quadros por segundo da imagem. Ainda assim, não seria uma diferença abismal. O Mi 5X se parece um pouco com aparelhos da linha Redmi Note da Xiaomi, que tem baterias grandes, acima da média do mercado. Mas, neste menino, a bateria tem, entre aspas, apenas 3.080 mAh de capacidade. Ou seja, é uma marca na média atual do segmento. Como processador econômico, o resultado ainda assim é bom. O uso que eu faço é de redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, vídeos no YouTube, um podcastzinho aqui e ali e algumas fotos com a câmera. Nesse perfil de consumo, eu consegui em média umas 15 horas de uso total, com umas 4 horas e meia de tela ligada. Quer dizer, não sobe em nenhum pódio das melhores autonomias, mas ainda apresenta marcas boas. Dá pra dizer que é uma bateria confiável. Vamos falar do quesito que talvez seja o chamariz desse modelo, as câmeras. Ele tem 5 megapixels na frente e duas lentes de 12 megapixels atrás. Uma normal e outra com zoom, de duas vezes. A frontal tira boas imagens na claridade e mostra sinais de granulação e menor definição no escuro. Mas ainda assim, se segura bem, viu? Ela tem a opção daqueles efeitos de embelezamento e não sei o quê. No conjunto, eu diria que é uma câmera aceitável pra um aparelho dessa categoria. Nenhum destaque especial a se fazer, seja negativo ou positivo. Já as traseiras são onde o negócio fica interessante. Como eu disse, elas são duas, uma delas pra fazer zoom. E o zoom de duas vezes funciona de forma bastante satisfatória, viu? Não vai lá aproximar muito, mas em algumas situações do dia a dia, vem a calhar. Dá pra fazer enquadramentos legais. O padrão de foto que o Mi 5X tira é legal. Com uma velocidade bacana no obturador, cores interessantes e um nível de detalhamento satisfatório. Às vezes, o modo HDR, que deveria destacar as cores em pontos de luz e sombra, ele é um pouco artificial. Vejam essa foto no ônibus com HDR, clara, pacas. E depois vejam outra sem esse modo, que me pareceu ficar até melhor. Mas não é sempre que isso acontece, não. Me chamou a atenção que à noite, ele não faz feio, não. Claro que a chance de tirar imagens turvas é maior. Mas ele até que se saiu bem com fontes de luz mais fortes e com uma granulação relativamente controlada no céu. Mas o que me ganhou nessa câmera mesmo foi o chamado modo retrato. Também conhecido como modo profundidade ou fundinho desfocado para os mais íntimos. O aparelho usa as duas lentes traseiras para fazer um cálculo de profundidade e desfocar o fundo da imagem, tal qual acontece em câmeras DSLR. Isso vem sendo oferecido por um monte de celular hoje em dia, incluindo alguns intermediários famosos, como o Moto G5S Plus da Motorola ou o Moto X4 da mesma fabricante. E nesses aparelhos ele simplesmente não funciona bem, na maioria dos casos. Mas aqui no Mi 5X funciona, viu? E sem muito grilo. Ativou o modo, ele aproxima um pouco a imagem, toca para focar no assunto ou simplesmente espera focar, bate a foto e pronto. Se o fundo não for complexo demais, eu diria que em 80% dos casos o efeito sai bom. E é muito legal ter um modo retrato que funciona desse jeito em uma câmera que não é topzera. Ponto para a Xiaomi aqui, acho que isso é sim um belo trunfo para vender esse smartphone. Ainda sobre essa câmera, o desempenho dela em vídeos é só ok. Às vezes ela se perde um pouco na exposição e no balanço de branco, em cenários com luz mais complicada. E, infelizmente, como acontece com vários Xiaomi, o microfone também pode produzir áudios meio abafadinhos. Mas isso principalmente em vídeos feitos com o aplicativo padrão de câmera, porque eu não notei a mesma coisa num Instagram Stories da vida. No começo desse vídeo, eu mencionei que o Mi 5X foi lançado oficialmente só na China até agora. E não foi uma informação jogada, não. Na verdade, isso acaba se transformando no principal, porém, do aparelho. Como ele só saiu na China, até o momento ainda não existe uma chamada ROM global para ele. Ou seja, uma versão do sistema operacional que dê suporte a todos os idiomas e tal. Ele vem de fábrica com o sistema chinês, que só tem chinês e inglês como idiomas, e sequer tem a Play Store do Google instalada. Ou seja, desse jeito, sem chance de usar, né? Existem procedimentos para instalar ROMs modificadas nele, mas eu fiz o mais conservador, que foi simplesmente instalar a Play Store por fora e ficar com o sistema original chinês mesmo. Tem vários tutoriais simples no YouTube sobre como fazer isso, e desse jeito você vai ter toda a funcionalidade de um Android comum, mas rodando o sistema em inglês. Esse meu tá na MIUI versão 9, a última lançada. Pra quem não sabe, a MIUI é a modificação da Xiaomi em cima do Android puro. E poxa, é um puta sisteminha bacana. Bonito, tem se mostrado estável em meu uso, ele tem opções bem legais de personalização, mas no caso do MI 5X, tá tudo em inglês. Eu tive, por exemplo, que deixar o Google Mapas de lado e instalar o Waze, porque ele sim entendia meus comandos de voz em português. Então, tem uma ou outra inconvenienciazinha sim. A estabilidade do sistema é boa, eu só posso mencionar uma reiniciada que o aparelho deu sem motivo aparente, enquanto eu assistia ao YouTube. Mas como foi só uma vez, não vou classificar como um problema sério, não. Então, no momento, é isso que acontece. Se você não se incomodar de utilizar um sistema em inglês, ou de instalar uma modificação, Esse é um telefoninho bacana, ele é bonito, com desempenho legal, e câmeras que além de zoom, fazem o efeito de fundinho desfocado com bela competência. Ele se sai bem mesmo. Agora, se você não fica confortável com modificações, ou com utilizá-lo em outro idioma, ou simplesmente se você acha isso inconveniente demais, aí o MI 5X não é um aparelho pra você. Então, vamos lá. Obrigado.